O cafezinho já tá até passando pra tomar com essa receita! Cuca de banana com doce de leite é imperdível! Vamos começar com os ovos, açúcar refinado e extrato de baunilha. Depois de misturar, entramos com a farinha de trigo peneirada, o leite integral ou semidesnatado e a manteiga com sal. Isso vai virar uma massa lisinha e deliciosa! Finalizamos com fermento em pó e misturamos delicadamente. Uma boa receita de cuca tem a famosa farofinha, né? Ela leva farinha de trigo, açúcar refinado, canela a gosto e manteiga. Vamos misturar com a mão mesmo até dissolver tudo muito bem. Partiu o forno! Levamos a massa pra forma untada, colocamos bananas cortadas ao comprido por toda a forma, colheres de doce de leite sem dó nem piedade e a nossa farofinha boa demais! 180 graus por 50 minutos e essa maravilha tá pronta! E é pra comer quentinho mesmo! Aquece a alma, o coração e o estômago! Delícia demais! Delícia demais! Música Tchau! 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 Tchau!